Pelos moradores. E o Igor foi lá também acompanhar o início dessa operação. E é o que você vai ver agora. Será que já tivemos resultados desse primeiro dia de trabalho? Igor Kremler. O lançamento da Operação Integrada aconteceu na Praça da Catedral. Contou com a presença das forças de segurança, do prefeito e do secretário de segurança pública do estado do Paraná. Olha, foi uma operação que foi muito bem planejada pelas forças de segurança do estado e do município. As equipes atuarão nos locais onde há a maior incidência de crime, com operação bloqueio, operação fiscalização, operação abordagem de suspeitos. Então o objetivo dessa operação é realmente a prevenção. É tentar coibir o crime, tentar fazer que não ocorram crimes de grande repercussão. Participam desta primeira fase da operação as polícias militar, civil, penal e guarda municipal. O principal objetivo é o trabalho ostensivo e preventivo de crimes registrados na cidade e na região, garantindo assim a sensação de segurança para a população. Essa cobrança da prefeitura, ela tem ocorrido há muito tempo, né? Eu estive, por exemplo, há um ano com o secretário atual, que era comandante da Polícia Militar, junto com a Comissão de Segurança da Câmara, vereador Luiz Alves, vereador Biazon, vereador Maninho, né? E nós colocamos os investimentos, que isso é importante. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná, cerca de 100 policiais vão participar desta operação, que vai contar ainda com o apoio dos cães de faro e da tecnologia, com um sistema integrado das forças de segurança, além de drones. Tudo que nós temos de melhor, que está à nossa disposição, está sendo oferecido para esses policiais. Temos cães de faro que auxiliam em muito no trabalho policial, exemplo do que aconteceu lá em Iporã, onde foi pego 161 armas graças à aplicação do cão de faro, no combate ao trafo de drogas também, os drones também auxiliando, e as câmeras do município também auxiliarão nessa busca. O município tem feito muitos investimentos, o investimento hoje que a gente teve, inclusive, a visita do secretário lá na Guarda Municipal, criamos uma central de monitoramento, investimos em tecnologia mais moderna do Brasil, no Paraná não há nada parecido, inclusive nós agora conseguimos a aprovação do secretário de estado para fazer a integração, inclusive, dos dados, trazer os dados da Polícia Militar, os dados da Polícia Civil, coloque nessa central de operações, que faz leitura facial, leitura de identificação de placas, qualquer pessoa que estiver foragida da Justiça, por exemplo, a Câmara detecta a presença dessa pessoa, emite alerta, já pode haver a prisão. E lá, junto na Guarda, nós teremos a presença da Polícia Militar trabalhando, o que vai potencializar bastante as nossas ações, melhorando a segurança na cidade. Durante o lançamento da campanha, o secretário firmou o compromisso de que, nos próximos meses, vai reforçar o efetivo das polícias aqui em Maringá. A operação integrada foi lançada dias depois que vários crimes foram registrados no centro da cidade e durante o dia. Um deles, que chocou toda a população, foi a morte da jovem trans Samanta, de 23 anos, que foi esfaqueada próximo ao local em que trabalhava. Um suspeito foi detido pela polícia dias após o crime. Ele foi identificado através de imagens das câmeras de monitoramento. Dois dias após a morte de Samanta, outro assalto registrado a poucos metros do mesmo local. A vítima, uma mulher, voltava a pé do trabalho para casa, quando, na Avenida Paraná, foi abordada por um homem que, com uma faca, anunciou o assalto e levou o celular dela. Neste outro flagrante, também em plena luz do dia, um homem, aparentemente morador de rua, aparece sendo rendido e agredido por outras pessoas. Ele teria acabado de roubar a bolsa de uma senhora que caminhava pela rua. Para fugir, o suspeito tentou correr, mas ao atravessar a rua, foi atingido por um veículo. Mesmo assim, ele conseguiu fugir. Contudo, os maringaenses pediam por mais segurança. Apesar da coincidência, de acordo com as autoridades, a operação já estava programada para começar. Isso, na verdade, já estava sendo planejado. E aconteceu esse evento infeliz, que acabou, logicamente, dando notoriedade a essa sensação de segurança que a população tem. Então, teve essa reunião ontem, da qual participamos, onde foi idealizado essa rotina. Então, todas as forças de segurança em conjunto vão circular a cidade para passar para a população essa sensação de segurança um pouco maior. Após a fala do secretário, que pediu integração entre as forças de segurança, a operação integrada deu início, às seis horas da tarde, de quarta-feira. Atuando em pontos estratégicos, as equipes se dividiram em diversos pontos da cidade. Um deles foi na Avenida Pedro Taxi. Aqui, motociclistas eram abordados. Em uma das abordagens, uma moto foi apreendida com mais de 22 mil reais em multas de trânsito. Na PR317, saída para Iguaraçu, outra blitz da operação. Motoristas foram abordados. Os policiais, além de verificar a documentação, faziam buscas atrás de armas, drogas ou qualquer ilícito. A operação integrada não tem data para acabar. Foi muito bem planejada pelas forças de segurança do Estado e do município. As equipes atuarão nos locais onde há maior incidência de crime, com operação boqueio, operação fiscalização, operação abordagem dos suspeitos. Então, o objetivo dessa operação realmente é a prevenção. Eu acho engraçado que muitas vezes as pessoas cobram mais segurança efetiva nas ruas. E aí eu me deparo com mensagem das pessoas dizendo, ah, isso aí não vai dar em nada. Como não vai dar em nada? Me perdoe discordar de dizer que é o que nós queremos. Lá em Presidente Castelo Branco, tem uma telespectadora que está dizendo aqui no YouTube que lá eles também precisam de segurança. O pessoal está me dizendo que em Peabiru, eles também precisam de segurança. O pessoal está dizendo que em vários outros municípios há a falta de segurança. Agora, a gente cobra segurança como cidadão, porque você só vai cobrar isso aí o dia que a sua mãe, o dia que a sua irmã, o dia que a sua filha for abusada, for atacada, for estuprada no meio da rua. O dia que você ficar com a arma apontada na cabeça ou ver o seu filho com a arma apontada na cabeça. Enquanto o problema não bate a sua porta, não bate a sua residência, você acha que isso aí não vai dar em nada. Muito pelo contrário. O papel nosso é esse, cobrar para que essas ações continuem todo dia. Felizmente, podemos comemorar hoje. Ah, mas vai amanhã acabar, vai passar a hora do almoço acabar. Se acabar, a gente cobra de novo. E aí volta de novo. E aí eles ficam mais um dia, acaba, a gente cobra de novo e volta de novo. O que não se pode, temos que deixar claro, não se pode achar que segurança pública é algo banal e que não vai acontecer com a gente. É isso que as pessoas precisam acordar. O Bruno Guerra está comigo? Se eu aproveitar toda a experiência e expertise do Bruno Guerra... Ô, Bruno, a gente cobra, se parar a operação, cobramos de novo. A gente cobra mais efetivo. Chegou efetivo, ficou defasado, a gente cobra mais efetivo. A gente cumpre o nosso papel da imprensa, porque só sabe a importância da segurança pública quem precisa dela, né, Bruno? Quem está lá seguro, com câmera, segurança, cerca eletrificada, esse não está nem aí para a falta de policial de segurança pública na rua. Nada, eu não consegui te ouvir muito bem, cortou um pouquinho aqui, mas eu acredito que você está falando sobre se acabar, a gente pede de novo, né? E é mais ou menos por aí também, essa questão de segurança pública, né? É importante também a questão da segurança pública antes de que as coisas aconteçam, né? Eu vi muito isso na rua hoje, sobre essa cobrança da população, com esse atendimento prévio, né, antes do que qualquer crime, para que as pessoas não acabem deixando que algo aconteça para depois agir, né? A gente quer prevenção, a gente quer se sentir seguro nessa forma também. Não sei se foi meio que por aí que você perguntou, porque cortou um pouquinho, mas eu só trazendo um pouco da informação que eu recebi na rua para você também. Não, exatamente, gente, eu gosto dessa interação com o nosso telespectador, porque tem gente que diz, por exemplo, nada, fazendo blitz não vai resolver o problema dos andarilhos no centro. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você viu que nós falamos aqui que foram várias ações, mas as pessoas se atentaram àquela imagem da blitz. Você viu que na reportagem teve uma mulher que foi abordada no centro, tomaram a bolsa dela? Ou você não prestou atenção? Que o cara saiu correndo e foi atropelado na rua? Vocês viram? A gente tem imagem, está sendo editada, porque a gente vai cobrir para não expor, do que era antes dessa ação policial.